Fala galera, tamo junto aqui para mais um vídeo e hoje o vídeo é de afinidade Vocês pediram, faz outro vídeo porque o outro ficou com o som todo ruim Eu sei, o som ficou meio ruim, meio não, quase todo ruim Aí agora eu vou explicar melhor e eu tenho uma equipe full afinidade agora Porque eu consegui pegar o Mu no PVP, aí veio o Mu Agora eu tenho uma equipe full afinidade, vocês vão ver o estrago que ela faz, beleza? Então vamos logo lá para a partida Então galera, eu vou jogar muito difícil aqui do Krisao Por quê? Porque tem todas as cores ele, entendeu? Tem o Shiru que é verde, o Doku que é azul e ele que é vermelho E ele é atacante, eu quero ver um atacante batendo na afinidade para ver se vai sangue ou não Então vamos lá, a minha equipe de afinidade é essa E olha, vocês já sabiam, o Chakra também só faltou o Mu E esse estilo branco que eu peguei também esses dias Ele dá menos afinidade para a equipe toda O Seiya aumenta o ataque espiritual e o Doku diminui o ataque espiritual do cara Então vamos que vamos Começar aqui com a Iora sempre na afinidade Depois pode ser Mu, depois Chakra, depois vocês escolhem E galera, vamos lá galera, dá uma ajuda lá, vai lá no Facebook No grupo do Facebook, entra lá E também amanhã, não esquecem galera, amanhã 5 horas Vou fazer a live lá, jogando com vocês na Twitch, beleza? É a live teste, primeira live do canal 5 horas jogando com vocês na Twitch, beleza? Sem mais anúncios Então vamos para o vídeo Final do vídeo tem salve hein galera Salve para rapaziada aí, vamos ver aí Então já começando aqui ó Ó, primeiro de tudo Ele já começou com o Shiryu, tá ótimo para a gente Porque a gente é um vermelho Então a gente já vai fazer o que? Mais afinidade para todo mundo Para rapaziada inteira Ó, o Shiryu Só por ele ser, ó lá Tirou 7 mil só por ele ser verde já E eu estou com o Shum lá que diminui a afinidade dos caras Ó, mais afinidade já ó Eu vou dar mais uma de mais afinidade aqui Como ele é o Shiryu Ele não vai tirar tanto sangue meu não Ó, olha a diferença Do primeiro ataque para o segundo Vocês viram? Agora vocês vão ver o terceiro A diferença do terceiro Ele vai dar mais um, vai Vou deixar ele dar mais um ataque Vou até carregar aqui Só para ele dar mais um ataque Para vocês verem Ó, chute do dragão completo Sotaque e sotaque não é muito forte Mas está completo Olha que ridículo Ridículo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai matar O Shiryu logo Mandar um dragão voador Olha isso, critô, mano Muito fácil jogar com um time de afinidade Muito fácil Para rapaziada aí que estava com problema de ganhar no PvP, ó Vai que vai O único problema de afinidade é se o cara tiver um Mu ou Saga Que eles têm ataque branco e te foge Aí a afinidade não adianta de nada Com ataque branco ou preto Então, agora ele tem o que? Ele tem o Mu? Não, é o Doku Eu vou fazer o que? Vou trocar para o Mu Vai aumentar minha afinidade também Agora vai ter dragões Agora vai conseguir legalzinho Aí, ó 11 O Doku que é defensivo O Doku é um dos piores de ouro que tem, né? Aí, o que eu vou fazer? Vou mudar para o Shaka Agora vai diminuir a afinidade dele Diminuindo a afinidade dele Agora vocês vão ver, ó Vou atacar com o Tesouro do Céu Ele vai morrer Mesmo ele sendo defensivo, ele não aguenta Olha lá, ó Viu? Não aguenta Agora chegamos no Krisao Olha o que eu vou fazer Ele já está cheio de... Olha, vamos ver O Krisao, o atacante Batendo no Mu Que aumentou mais a afinidade ainda Ó, o ataque supremo Todo cheio Vamos ver Quanto vai tirar do Krisao No Mu 55 Caraca 555 Ó, o sangramento tirou mais Ai, ai Agora vamos mudar para o Shaka Vamos ficar assim Até ver quanto é o mínimo que ele tira Menos a afinidade ainda De novo ele Krito Mano Aí tu pode ficar brincando Caraca, o sangramento está tirando mais do que o ataque Ai, ai Vamos trocar para o Mu de novo Vamos dar uma brincada com ele Vai, me bate Me bate Vamos ver quanto que ele tira O máximo que ele tira Olha isso gente Não tira nenhum K Não tira O cara está com o jogo perdido já O sangramento está tirando mais É muito engraçado isso Pô, não dá Então Vamos aqui Matar logo com o Shaka Voltar para ele Menos a afinidade O bagulho está cheio de afinidade Esquivou Ele quer morrer mesmo Ele quer morrer humilhado Vamos lá Shaka Ele continua batendo Filho, ele não desiste Olha isso gente É ridículo Morra Rendição divina Caraca Olha o sangue Então é isso galera A afinidade é assim Só pega contra a cor diferente Ou seja O cara é vermelho aí E eu sou azul Ele vai me bater com o ataque vermelho E não vai tirar quase nada Entendeu É muito simples a afinidade Vocês conseguem jogar aí Vocês tem esses personagens A maioria tem o Tem o Ayoria Porque pegou no PVP A maioria tem o Mu também Que pegou no PVP Só o Shaka que falta Para vocês completarem uma equipe Afinidade E ser feliz no PVP Aí quando voltar Então foi isso galera Agora chegou a hora dos salves Salve aí para o Rian Zera Um salve também Para o Vitor Freitas Para o Kazuma Listo O Kazuma Listo está sempre aí com a gente E também para o Carlos O Carlos sempre junto O Sensei é Jogos também Sempre junto aí com a gente Entra lá no canal dele O Sensei é Jogos O cara é maneiro Está fazendo dublagem Do Sensei é Shining Sword Ou seja Ele está botando É A fala original BR Original BR né Em cima da fala japonesa Ou seja O cara mandar um Um core do dragão japonês E ele vai lá e botou A dublagem em português Beleza Ficou maneiro Entra lá no canal dele Se inscreve lá Se puder Tamo junto E foi isso galera Se você quiser salve Comenta aí No vídeo Dá o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E é aquilo galera Vocês tem que entrar lá No grupo do facebook Como sempre vocês sabem E também me seguir lá Na twitch Porque amanhã tem a live Vamos comigo amanhã na live E tamo junto 5 horas Valeu É nóis Tchau Tchau